São Paulo, 15 anos, 1 metro e 63, candidata de número 10. Muito obrigado a Fernanda. Vamos para o clipe. A ansiedade é tanto da Andresa Pinto Recife. Agora sim, vamos à passarela toda a sua, Andresa. 16 anos tem a candidata, 1 metro e 75 tem Andresa Pinto, faz ciclismo e hidroginástica. Seu hobby é viajar, a simplicidade é a coisa que marca mais o ser humano para ela. Ídolo, Herbert de Souza Betinho. Planos para o futuro, terá oportunidade de fazer algo para o Brasil mais humano, um pensamento. Mais valem as lágrimas de não ter vencido e a vergonha de não ter lutado. Andresa Pinto Recife, terminando seu desfile, candidata de número 11, representando a cidade de Recife. Legenda Adriana Zanotto Eis a candidata Vera Vial. Ela é do nosso querido Principado de Vinhedo, uma representante do meu Principado. Vera Vial, 18 anos, 1 metro e 75, chegando para a passarela de Recife. Aí está Vera, faz dinástica localizada. Seu hobby é desfilar, admira muito na pessoa a humildade. Seu ídolo, este poeta extraordinário Vinícius de Moraes. Planos para o futuro, formasse em publicidade. Um pensamento, gente é para brilhar. Aí está sendo aplaudida a candidata do Principado de Vinhedo, Estado de São Paulo. Cidade localizada a 62 quilômetros da capital, Vera Vial. Candidata de número 12. Está deixando a passarela, vamos para o clipe da candidata que veio de Miami. Cidade localizada a 62 quilômetros da capital, Vera Vial.